O que você está empurrando, minha amiga? O Chifre está pensando no que? Cabidão Morano? Sem querer tocar ela, não vai derrubar ela. Sem muito, sem muito. Vocês viram, né? Este grupo de seis estudantes estavam jogando futebol quando de repente um dos estudantes derrubou a Ana. E vocês? O que vocês acham desse conflito? Você mais, Caô? O Caô tinha que pedir desculpa para a Ana Luísa e conversar. Você? O Caô tinha que prestar mais atenção para isso não obtercer mais. Oi, gente. O Caô deveria ter... Tem que pedir desculpa para ela, né? Porque ele empurrou ela mesmo sendo sem querer. E ele não gostaria de ser empurrado. Eu acho que o Caô deveria pedir desculpa para a Ana Luísa. Eles darem um abraço e dialogar e também... E isso é uma coisa muito boa. Eu acho que o Caô deveria pedir desculpa para a Ana Luísa. Eu acho que o Caô deveria pedir desculpa para a Ana Luísa.